Pessoal, estamos aqui tentando achar um bichinho bem estranho, aqui está ele, aqui está o danado. É uma lagarta, gente, taturana, sei lá, um troço meio esquisito, está parado que nem estátua, cada braço parece uma micro lagartinha, ele parece uma estrela do mar, só que não é, que estranho, para vocês terem uma ideia, uma noção de tamanho, ele é pequenininho, Acho que é tipo uma taturana mesmo, mãe, e não está se mexendo, danadinha, olha como é peluda, Fábio, dá para sentir? Legal, né? Está no nosso pé de acerola, achei por acaso, porque marrom assim parece galho de acerola. A gente já sabe que eu reguei isso aqui faz pouco tempo, é, legal, é, pessoal, a gente volta com novidades mais tarde, até!